No celular, a foto da filha de 14 anos que está desaparecida. Nas mãos, uma carta de despedida. Mãe, desculpa por te fazer chorar pelas decepções e todo sofrimento e angústia. E dar tristeza. Me perdoe por isso que eu fiz com nossa família e principalmente Deus. Para os pais, o melhor lugar é aqui, junto com a família. A gente procurava oferecer para ela o melhor, entendeu? Assim como oferece para as outras, entendeu? Mas não tinha motivo algum, entendeu? Eu tratava ela nem por nome, chamava ela da minha princesa. A Vitória dormia nesse quarto, junto com a irmã. Sem que os pais percebessem, e mesmo a irmã que dormia aqui, na cama ao lado, a Vitória pegou toda a roupa que estava aqui no armário, segundo os pais, duas bolsas, e saiu lentamente pela porta. Era início da madrugada desta terça-feira. Até então, a família não tem a mínima ideia onde ela possa estar. Um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. A filha, a mãe fez um pedido desesperado. Eu peço para ela voltar. Então, se alguém estiver ouvindo, em qualquer parte do Brasil, em São Paulo mesmo, que nem foi dito aqui na carta, que ela foi para São Paulo, até mesmo se ela estiver no estado de São Paulo, se alguém estiver ouvindo essa reportagem, identificar ela aí, pode comunicar com a polícia e nós iremos buscar ela. Enquanto o telefone não toca com notícias da filha, resta usar o aparelho para matar a saudade, vendo as últimas fotos da garota. Tempo de oração A Ásia A午 A Á – A Á – Ái A Ásia A Ásia